E a da Chaves, primeira dama, eu ia falar uma prefeita de Porto Velho, será meu Deus, de onde é que eu estou tirando essas ideias? Primeira dama do município de Porto Velho é a minha convidada de hoje. E aí, no radar, é Lucas, Lucas é o neto, está há quantos meses agora? Cinco. Cinco meses. Como é que pode uma mulher com essa idade ser avó? Filho é assim, né? Filho envelhece a gente na hora que... Não, eu não esperava. O meu maior medo é virar bisavô. Porque já tenho um neto de 25 anos. O Lucas só tem cinco meses. Pelo amor de Deus. O Lucas só tem cinco meses. Cinco meses. Está lá nos Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos. É? Hoje foi passar um friozinho em Nova York. Me diz uma coisa, e você tem acesso a ele? Diariamente, FaceTime, a babá eletrônica, fica no meu celular, olhando todo dia. É muito amor, né? É só quem acha que tem esse privilégio de ser avó e avô que sabe o quão maravilhoso esse amor. Eu tenho uma pergunta aqui de ordem particular. O fato do Hildo ter parado de fumar tem a ver com o neto ou não? Não. Ah, eu acho que deve ter uma grande participação aí. Tem. Eu ficava preocupado quando eu fumava muito e eu fumava... Acho que igual a ele, né? Não, igual a ele. Eu fumava e eu ficava com dó do meu neto porque o cheiro de cigarro é muito forte, né? Então, mas o Hildo está muito bem, né? Sem contar a saúde, né? Engordou, né? Tem que viver. Nem engordou, né? Não? Eu falei, todo mundo para de fumar e engorda. Ele acho que... Ele não come. É? Bom, eu te perguntei a respeito de visão de política. O que você pretende fazer? Você é uma empresária de sucesso, vocês têm um grupo de educação, o Atenas. Só me engano. É, o Atenas Educacional. O Atenas, que está aqui em Rondônia, também no Acre. No Acre e Mato Grosso. No Mato Grosso. Vocês vinham operando isso aí assim. De repente, o Hildo entra na política, dá um arrasteiro em você porque você teve que ficar trabalhando praticamente sozinha e, além de tudo, ainda te arrasta para trabalhar nessa área social do governo. É. Como é que você vai fazer? Está já de olho nisso? Eu vou ser deputada? Não, de forma alguma. Eu sempre deixei bem claro. Eu não tenho nenhuma pretensão política. O que eu estou fazendo é porque eu acho que é da minha característica, eu não consigo ver algo por fazer e não fazer. Então, se eu começo... Não vai ter as caras. Eu vou, é. Eu vou. Quando eu ver, eu já estou super envolvida. Agora eu tenho que... Mas assim, como os filhos também, o meu filho mais novo não mora também mais aqui em Porto Velho, minha filha também não. Então, o Hildo sai de manhã, não sei que horas da noite. Então, assim, eu também... Ninguém tem hora para ir almoçar, ninguém tem hora para jantar. Então, a gente vai o dia inteiro. Então, eu fico me dividindo entre a empresa e entre essas ações que, como a gente estava falando... E você continua na empresa? Continuo. Continuo. Você perdeu, aliás, você perdeu ou não? O Hildo retirou a perna e o braço numa determinada hora, né? Levou para a secretária. Eu estava no meu melhor momento, porque como eu sou dentista, né? Não sei se as pessoas sabem, mas eu trabalhei por 10 anos na odontologia e a gente ia em paralelo e começou a investir em educação, nas faculdades. E depois disso, chegou um momento que tinha que escolher, ou eu ou ele teríamos que deixar. Ele era promotor de justiça, ficou, eu deixei e fui trabalhando. Fomos trabalhando juntos, mas eu mais à frente do dia a dia mesmo, até pela limitação dele por ser promotor. Ele só pensava e eu executava. E aí, depois disso, chegou num ponto que realmente ele pediu exoneração, né? Ele não aposentou do Ministério Público. Ele trabalhou por 21 anos no Ministério Público, pediu exoneração, saiu, assim, com muita amizade dentro do Ministério Público, porque realmente ele estava pagando para trabalhar. Agora ele, acho que ele gostou disso, de pagar para trabalhar, porque ele continua, né? Aí ele ficou três anos fora do Ministério Público. Foi quando eu tive, porque eu estava realmente muito cansada, porque a empresa cresceu muito, as faculdades cresceram muito, eu estava muito cansada, meus filhos estavam estudando fora e eu estava me dividindo. Então, aí ele assumiu e eu ficava muito com os filhos. E aí ele inventou, né? Isso aí. Aí acabou que... Eu perguntei ao Hilton, mas você vai sair do Ministério Público? Ele disse, vou, porque senão eu vou matar a Ieda. Eu vou... De que adianta? Será que agora ele está querendo me matar? Se ela, do jeito que ela está, ela não vai, não aguenta. Então, eu vou ter que sair para ajudar a trabalhar. Foi servir cafezinho, alguma coisa lá, né? Office boy. É, depois... Então, aí ele estava trabalhando, já estava bem no ritmo, mas assim, como a empresa também já tem um nível de organização grande, porque são em várias cidades, então nós temos uma sede administrativa aqui e bem definida, né? Então, também por isso que a gente consegue fazer essas coisas, porque a gente não está mais naquela questão tão mais operacional, né? Você tem uma... Vocês dois têm uma base muito forte com relação à educação. Conseguiram algo muito interessante. Aliás, Porto Velho e Rondônia têm uma sorte muito grande, porque existem bons programas de educação. Então, a gente está vendo aqui agora a possibilidade da vinda daquilo que ocorre lá em Sobral. O Lazinho da Fetagra, o deputado, foi lá, está trazendo alguma coisa daquela experiência. Tem a experiência do Paulo Leman, que está aqui, do Instituto Ayrton Senna, que também está aqui. Quer dizer, isso é parte desse legado? Isso vai ficar para sempre? Como é que vai ser isso, Ida? Então... E eu estou perguntando não para a primeira-dama, para a educadora. Isso. Eu acredito que sim, né? Porque, assim, é óbvio que vai depender muito do próximo prefeito escolher bem o seu secretário, porque quando o Ildon assumiu, ele fez questão de colocar uma pessoa que tirou, inclusive, da nossa empresa, que ele tinha todo esse know-how de... E o IDEB de Porto Velho já estava há mais de 10 anos estagnado abaixo. O IDEB de Porto Velho, ele estragava o de Rondônia, por ser baixo. Então, assim, ele subiu, assim, ele já chegou, falta um pouquinho para atingir já a meta, né? Eles aumentaram um pouquinho agora, mas eu tenho certeza que com as ferramentas que foram disponibilizadas, que os técnicos mesmo... Porque o que o Ildon procura fazer nas escolhas, quando vai fazer um treinamento, quando vai viajar, é não pegar comissionado, a não ser que seja realmente necessário naquele momento. Por quê? Porque o comissionado, quando ele sair, sai também e entra uma nova equipe. Mas os que são do quadro vão ficar. Então, são esses que ele entende que tem que ser capacitado para depois, independente de quem seja o prefeito, possa dar uma continuidade nesse trabalho. E o trabalho na educação, que foi colocado, as ferramentas que nós desenvolvemos no nosso grupo, ficaram totalmente à disposição da Prefeitura de Porto Velho. Tudo aquilo que vocês tinham, vocês levaram para lá? Foi. Foi levado para lá e está sendo desenvolvido. E, inclusive, para a instituição do lema estar em Porto Velho, foi por conta do secretário, que ele tinha mestrado, doutorado, né? Já ele faz pós-doutorado, inclusive, em educação. Então, isso era um dos critérios também, porque tinham vários municípios inscritos. E Porto Velho foi um dos poucos que foi escolhido, porque só tinha, sei lá, três, cinco vagas. E Porto Velho foi um dos poucos que foram escolhidos. E, Edu, vocês têm hoje em torno de quantos alunos no seu grupo de educação, no Atenas? Oito mil, depois pós-graduação, mas vai chegando aí nos dez mil alunos. Mas a gente, é, mil e trezentos funcionários no grupo, então, assim, já... Mas, como eu disse, a gente tem, a gente já tem uma estrutura administrativa boa. Semana, eventualmente, que eu, quando há algo mais importante, que eu viajo. Semana, eu fiquei de domingo até quarta-feira lá no Acre, porque a gente estava recebendo comissão para o único curso que a gente não tem no grupo. Nós temos todos os cursos de saúde, na área de engenharia, tudo, direito, todos. Era a medicina que faltava, agora a gente está recebendo o MEC para também entrar ao curso de medicina. Vocês, lógico, vocês têm... Mas aí é da chave empresária, e é da chave empresária. Vocês têm ensino presencial e ensino à distância. Ensino à distância, é porque eu vou falar de ensino à distância daqui a pouco aqui, falar de um concorrente seu, que, na verdade, eu acho que não existe concorrência nessa área. Não, eu acho que educação, a gente precisa muito, tem espaço para todo mundo. Eu não vejo, eu vejo como os meus colegas de trabalho, eu não vejo como concorrentes. Vocês têm tanto o presencial quanto esse curso de medicina, por exemplo, agora no Acre, é presencial. Tem que ser. Não existe ainda o curso de medicina. Se bem que eu acho que no futuro vai acontecer alguma coisa, né? Eu acho. Já está acontecendo, sabe? A mudança, ela já chegou. O futuro já chegou. É só uma questão de tempo para todo mundo perceber. Quando nós começamos, nós fomos os pioneiros de ensino à distância aqui no estado de Rondônia. E, na época, a gente tinha que explicar muito, convencer de que, olha, é um curso, ele tem todos os direitos e prerrogativas do curso presencial. O nosso foco, o nosso maior número de alunos, esses 8 mil alunos que eu estou falando, são presenciais. Depois nós temos mais alunos que são os alunos, em torno de uns 4 mil alunos, nós temos em parceria de ensino à distância. Só que agora as nossas faculdades estão credenciadas também para nós mesmos oferecermos ensino à distância. Muito interessante. E eu acho que a tendência, o futuro, são o híbrido, onde você vai ter 50% de presencial, 50% à distância. Porque o aluno, ele não tem mais paciência de ficar lá uma hora olhando o professor expor. Claro que você vai se lembrar aqui do tempo que você estava na faculdade. Não tem coisa mais sacal do que você ir para a faculdade todos os dias. E tem aulas que realmente elas não são, não te dão, não te incentivam a ir para a frente, né? Exatamente. São coisas que são meio complicadas. Então, eu acho assim, o ensino à distância, ele é muito bacana, desde que bem feito, é lógico. Mas assim, você poder estudar do seu celular, dentro do avião, você pode baixar ali, você, você... E tem crescido muito. Se pegar, é porque as empresas, nós temos quatro grupos educacionais gigantes, né? No Brasil, e de capital aberto. Então, isso, qualquer pessoa pode ter acesso aos números deles. Então, assim, se olhar, eles cresceram também, que você estava dizendo no início, que a economia está reagindo. E eu digo agora, pelo lado da educação, a gente passou por um período bem difícil, os últimos anos. Mas, a gente estava já contando com essa retomada e ela vem acontecendo. É tanto que, se for olhar, não estou falando especificamente do meu, mas se você pegar um panorama desses grandes grupos, eles cresceram no presencial, já. E também, mas o crescimento maior é no ensino à distância. Eu estou falando isso aqui, eu vou falar de ensino à distância, do nosso ensino à distância, da nossa faculdade, da nossa FAG, e lembrar você o seguinte, a tendência do mundo é exatamente essa. Se a escola não... Eu estava me lembrando aqui de uma figura chamada... Lá da Bahia, do Timbalada. Ele chegou, daqui a pouco eu me lembro do nome dele aqui, ele disse o seguinte, que a escola do sonho dele é aquela que não tem muro, é a escola que não tem. E isso é bastante interessante. A escola que você chega com a dúvida, sai com outras. Então, na verdade, o eterno aprender é isso. Não adianta somente você ir lá para a sala de aula, não. Tem que estar descobrindo isso através do computador, através de tudo. Hoje, a gente tem muitas ferramentas fantásticas. Por quê? Desde que o mundo é mundo, que se ensina da mesma forma. Então, agora, começou a mudar esse conceito. A revolução, né? Porque quem nasce hoje, se a gente for ver, agora é o milênio, né? Os milênios que nasceram antes do ano 2000, eles já são totalmente diferentes. Aliás, depois do ano 2000, né? Eles já são totalmente diferentes de como a gente pensa, a forma de ver. Se a gente pega hoje uma criança de dois anos, ele pega um celular, ele liga, ele consegue já achar o que ele quer no celular. Então, como que você vai prender uma criança dessa ali naquela aulinha expositiva? Não tem mais como. Hoje, eu estive lá, como eu disse, essa semana recebendo o MEC para o curso de medicina. Então, hoje a gente usa as metodologias ativas. Então, o aluno, ele não tem mais, claro que ainda tem essa aula expositiva, mas além dos laboratórios e tudo, então as aulas, elas são compartilhadas. Você tem uma sala com várias mesas, então ali vai ter um caso clínico já para o aluno no início, no primeiro ano ele já tem caso clínico. Então, senta todo mundo ali e tenta descobrir, né? O que você, aquele caso clínico, depois vem o professor, fala assim, você vai esquecer. Pensa um aluno que ele pegou e aprendeu dessa forma. Ele não esquece mais, isso ele leva para a vida. Se ele vai ficar ali vendo e estuda só para decorar e fazer a prova, ele esqueceu depois. O mundo dos bachareis praticamente deixou de existir. Há poucos dias eu vi o Weitraub, o ministro da educação, falando alguma coisa a respeito de que ele quer mais tecnicidade e menos doutorado e mestrado. Não é bem assim. Sim, mestrado e doutorado são absolutamente, são imprescindíveis para que você tenha o ensino formal dentro das faculdades. Mas que a gente precisa de mais tecnicidade e é isso que você acaba de falar? Sim. E é o seguinte, eu queria dar um conselho aqui para você. Não fique imaginando o que vai fazer. Matricule-se hoje, a FAG está aberta aí, procure um curso da FAG, escolha aquele que é melhor para você e pé na estrada. Se em quatro anos você não tiver com diploma na mão, é porque você não entrou. Se você entrar, você vai ter o diploma. O diploma faz o quê? Ah, tem muita coisa que o diploma serve para você, não serve? É só vai seguir. Vamos lá. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gurgerts. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD, Centro Universitário Assis Gurgerts. 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 EAD, Centro Universitário Assis Gurgerts.